A gente volta com notícias internacionais. Expectativa hoje para o discurso do presidente norte-americano, Joe Biden, depois da retirada total das tropas do Afeganistão. O governo americano define a saída como uma mudança de missão militar para missão diplomática. Em Cabul, o Talibã tomou controle imediato do aeroporto. Na pista do aeroporto, o porta-voz do Talibã disse que a saída, principalmente dos americanos, é uma vitória de todo o povo afegão. Prometeu segurança e, como tem feito desde que o grupo retomou o poder, tentou acalmar a população. O novo governo deve olhar agora para os desafios. Terá que lidar com adversários e grupos terroristas. A comunidade internacional vai cobrar respeito aos direitos humanos e uma sociedade mais inclusiva, com a participação das mulheres. O Talibã sabe que, para satisfazer os interesses econômicos do país, terá que oferecer concessões. O secretário de Estado, Antony Blinken, que tem sido criticado pela condução da crise, informou que os Estados Unidos vão manter relações diplomáticas com o Talibã. As negociações serão por intermédio da embaixada em Doha, no Catar. O escritório em Cabul, por enquanto, está desativado. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução para demandar do Talibã que os cidadãos tenham liberdade de deixar o país se quiserem. O documento também pede ao grupo que mantenha o caminho aberto para ajuda humanitária. Na melancólica partida dos americanos, o sentimento dos afegãos é de frustração. A maioria entende que, 20 anos depois, os Estados Unidos abandonam o país numa situação de penúria. Dados da ONU revelam que, de 2009 para cá, os índices de violência no Afeganistão aumentaram. Em 2007, 30% da população vivia na pobreza. A situação se deteriorou rapidamente a partir de 2013. Hoje, 60% dos afegãos dependem da ajuda humanitária para sobreviver. Na educação, o número de meninas na escola, no começo da invasão, em 2001, saiu praticamente do zero, dando um salto significativo. Mas, segundo um levantamento da organização Human Rights Watch, a partir de 2012, o cenário se estagnou. As melhorias se sustentaram nos grandes centros, para uma pequena parcela da população. Mas, assim como o exército americano, o progresso nunca chegou às cidades mais afastadas.